Imagina o seguinte, você acordou, tá lá, meio pra baixo, meio na preguiça danada, segunda-feira, meio devagar, né? Porque segundo ano é assim. Aí de repente um grupo de crianças que surpreende com o desejo de... Bom dia! É claro que se o dia não tava bom, vai ficar, não é? As boas maneiras são mesmo importantes e fazem a diferença no dia da gente, isso não tem dúvida. Então eu quero que vocês agora, não vão, vou dar uma carona pra vocês, vamos lá pra coroados, coroados. Aí você vai conhecer a escola onde as boas maneiras viraram matéria, é, dentro da sala de aula. Pode rodar! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa tarde! Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você costuma cumprimentar as pessoas desejando bom dia, boa tarde ou boa noite? Olha, pra esta turminha de uma creche da cidade de coroados, essa é uma lição praticada todos os dias, não é mesmo? Bom dia! 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 É válida, é uma coisa legal, importante, que um bom dia, uma boa tarde, a gente tem que dizer para todo mundo, independente de conhecermos ou não. E é gratificante, tanto para quem dá, como para quem recebe. Na sala de aula, a brincadeira continua. Esse projeto que ensina boas maneiras às crianças já existe aqui na creche há mais ou menos oito anos. A Rosimeire, mais conhecida como a Tia Preta, faz parte dessa iniciativa, né, Rosimeire? Como que começou tudo isso? Bom, durante esses passeios, na verdade, a gente já estava incluído na rotina, esses passeios na área externa. E durante esses passeios, a gente foi percebendo que daria para incluir regras de um bom convívio, né, de uma boa educação. Eu acho que desde pequeno a gente tem que investir isso na criança, né, meus alunos são de três a quatro anos e é a idade que eles já estão transformando, né, se transformando o seu caráter. Então, o que a gente quer para o aluno, acredito que seja agora que a gente tem que inserir. Então, é tudo, é dar licença, é por favor, é bom dia, boa tarde, pedir desculpas. Tudo que é ensinado aqui, eles passam para o pessoal lá fora, né, para as crianças, para as pessoas que eles encontram na rua. É muito importante, né? Murilo, me fala como que é quando vocês saem na rua assim para cumprimentar as pessoas, falar bom dia, boa tarde. Você gosta? Gosto. Tem bastante gente para cumprimentar na rua? Sim. E parece que essa lição de respeito e educação se espalhou pela cidade toda. Todo mundo de coroados gosta de dizer bom dia, boa tarde e boa noite para as pessoas. Todo mundo cumprimenta de manhã, à tarde, à noite. Sai aí, vai na padaria, não tem como, né? Pelo simples fato de você cumprimentar, está dando um certo alento à pessoa. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. O senhor costuma cumprimentar as pessoas assim, onde o senhor vai? Perfeitamente. Acho que é importante? Tudo é importante, o que vale é a idade. Se eu chegar, pedir a licença, eles dão o direito e a gente chega lá. Bom dia. Bom dia, caro amigo. Bom dia. Tudo de bom para nós todos. É interessante, porque um bom dia, às vezes você está super frustrado com alguma coisa, algum problema, e você recebe um bom dia de uma pessoa, muda o seu dia. E aqui em coroados é fácil, porque todo mundo conhece todo mundo, né? É verdade. Dá para sair cumprimentando todo mundo, perguntar como é que está o dia. É, como é que está o dia? Se vai chover hoje, vai chover à tarde. Em cidade pequena, a gente não só se cumprimenta, como conhece a maioria do pessoal pelo nome também. Mesmo na correria do dia a dia, ninguém vai te falar nem bom dia, nem boa tarde. Pessoal muito educado. Eu não moro aqui, moro na Satuba, mas assim, a cidade aqui até me espanta. Como o pessoal daqui é educado, tem costume de cumprimentar, de falar. Fora o sorriso no rosto, né? Às vezes a gente não está muito bem, mas vem um cliente com sorriso no rosto, ganha nosso dia. E é essa lição que o povo educado de coroados, a pequena cidade de aproximadamente 6 mil habitantes, deixa para o bem na hora. Boas maneiras cabem em qualquer lugar. Educação é em primeiro lugar, né? Que eu aprendi, né? Eu saio cumprimentando todo mundo e todo mundo é amigo meu. Não tenho inimigo aqui.